Música Aqui eu trabalhei no Merck Sharp 26 anos e 8 meses Como soldador e montador Depois que eu saí Trabalhei de encanador aqui Pra praça, pra todos os lugares E agora eu tô aposentado Então a gente vem aqui Cuidar da ilha aqui, cuidar dos passarinhos Trazer comida pros passarinhos aqui Tem uma porção de galinha aí Tô tratando E todos os dias nós vem pra cá Então o que a gente pode fazer É tirar a sujeira do rio Se todo mundo fizer um pouquinho Aí o rio sempre tá lindo Música Aqui faz Acho que faz 45 anos Que eu tô vindo pra cá Aí né Pegamos o barco Passamos um dia Viemos lá de cima Descemos com o barco E entramos aqui sem querer Tá cheio de ganso Capivara Aí tava com mais dois amigos Vamos fazer um ranchinho aí e tal Aí depois começamos a vir Aí agora o negócio não é derrubar O barco não é plantar Então tamo plantando Aqui a gente Sujeira que tem no rio A gente vai tirando Se você viu lá uma árvore lá O rapaz Ele tira tudo Aí deixa secar Serve pra lenha Tá pôr no fogo Eu pego aqui A peapara aqui Minha varinha aqui Só pesco de vara Pegou aqui Fica um pouquinho aí no viveiro Já leva lá pra cima Já limpa Pra frita Beleza Eu tava pescando aí Fiquei quietinho O viado de lá Eu falei Esse fio da mãe vai atravessar Aí ele veio Eu tava com o barco aqui Ele não pôde subir lá Aí ele deu a volta Aí ele subiu ali Subiu E eu dali olhando Ele parou embaixo do rancho Tinha milho no chão Comeu Foi embora lá pra cima A capivara Chega a dormir aqui No rancho E o lagarto Nós temos aí três Os bugios Eles ficam mais Do lado de lá É o que tem bastante aí Pessoa que vem aqui Vou falar pra você Não vem a hora de voltar É difícil né Antigamente não tinha muita poluição Os peixes Já era melhor Pegava mais peixe Aí depois Veio essa poluição aí E esse rio Na redondeza aqui De peixe É um dos melhores Que tem ainda Na redondeza É o que eu acho É difícil né Porque A gente Sempre pede alguma coisa Mas Nunca é Nunca É atendido Então Eu gostaria que Fizesse alguma coisa Por esse lugar aí Que tá soltando Essa sujeira Pra ir Algum fiscal Pra fazer alguma coisa Se os caras Entrar com dinheiro E continuar soltando Aqui Vai acabar Com os peixes Nosso Ele melhorou um pouco Agora Tem aqui Negócio da Sanasa Aí né Pra melhorar Tem outro lá Perto do Botânico Pra tirar a sujeira Do Vamos ver Se vai melhorar Um pouco É É É É É Eu gostaria Que as Crianças Compreendessem Né Não cortar Árvore Não jogar Lixo No rio Fazia Alguma coisa De bom Pra nós Ter mais Peixe No rio Mais limpeza E Proteger Que nem a gente Tá protegendo Aí Às vezes Aí a gente Pega Na redondeza Aqui da ilha Com o barco Vai tirando Todas as garrafas Vai tirando Aí Coloca Num latão De lixo Se todo mundo Fizer Um pouquinho Vai melhorar O rio E Tomara Que essas Crianças Viva Melhor Do que a gente Tchau Tchau Tchau